Olá a todos, o meu nome é Wesley, eu sou professor de português aqui do curso Logos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve análise sobre a banca FGV Projetos. O nosso objetivo é mostrar para vocês um pouquinho sobre essa banca, para que vocês que vão prestar o concurso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, possam entender como é a cabeça da galera que pensa essa prova. Você que é concurseiro, você que já está um tempo nessa estrada, eu tenho certeza que você conhece a Fundação Getúlio Vargas e o que nós vamos trazer aqui é um algo a mais para que vocês possam chegar a uma preparação mais focada dentro daquilo que de fato a prova espera de você nessa prova. Eu vou fazer a análise na nossa aula de hoje focada em dois pontos. Nós vamos fazer uma análise sobre como é a prova das questões objetivas de língua portuguesa e eu vou falar também um pouquinho sobre a questão discursiva que é a redação. Então venham comigo, eu sugiro a todos vocês, eu tenho certeza que vocês já fizeram, dar uma olhada no edital, ler exatamente como que vai ser cobrado e aí eu tenho certeza também que vocês vão estar mais preparados conhecendo melhor essa banca. Sempre é importante fazer uma prova conhecendo a cabeça das pessoas que querem avaliá-lo e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar você nesse processo. Vamos começar. Eu trouxe para vocês aqui a parte de língua portuguesa do edital. Percebam aqui na nossa fonte, é o edital de 2019 que saiu agora fresquinho para o concurso do TJ do Ceará. Eu coloquei aqui para vocês a parte básica dentro dos conhecimentos básicos da prova, o que ela traz para a gente de língua portuguesa. Se você olhou o edital do TJ do Ceará, você viu que vão ser 22 questões de língua portuguesa, tanto para nível médico, quanto para nível superior. É a parte, né, da parte objetiva, é a disciplina da parte objetiva com o maior número de questões, claro, não se comparando às questões de direito na sua subdivisão, que apresentam uma quantidade maior, claro, que as 22. O que nos chama a atenção no edital é que, até uma certa parte, o edital da FGV Projetos, ele é comum aos demais editais. A parte básica de português, a parte de português para concurso, ela está contemplada aqui. O que muda totalmente o foco é um aspecto aqui do finalzinho que eu vou chamar a atenção de vocês para ele. Vamos ir vendo aqui um pouco desses elementos. A banca começa com os elementos de construção do texto e seu sentido. Aí, aqui, o edital deixa claro que podem cair na prova os dois gêneros textuais básicos, os textos de ordem literária e os textos não literários. Dentro dessa esfera, podem ser cobrados também textos de ordem narrativa, descritiva, argumentativa. Qual é a dica que a gente já dá para vocês? Quando você for sentar e estudar, principalmente, a parte de língua portuguesa, dentro do que diz respeito à interpretação, foque nessa diversidade textual. Pegue as provas anteriores. E, quando você pegar as provas anteriores, no próprio site da FGV Projetos, tem o link lá dos exames, dos concursos, né, já encerrados. Vai na parte em que tem as provas e dê uma analisada. Veja como que é cobrado o texto. E vocês vão perceber que uma característica dessa banca é que não há textos grandes. Comparando com outras bancas que tem por aí, há uma marca dessas provas recentes da FGV Projetos. São textos pequenos e a prova tem uma característica temática. Você vai perceber que, no decorrer da prova, todas as questões, elas estão relacionadas aos textos e os textos, eles têm um fio condutor. Há um sentido básico entre eles. E o bom, como eu disse e eu repito para frisar, não são textos grandes. Os textos que ocupam geralmente um quarto ou até metade de uma das colunas da folha. Então, dá para levar de boa e eles são bem explorados. Uma outra marca da Fundação Getúlio Vargas Projetos é o que vem aqui, ó. Interpretação, principalmente no que diz respeito à organização interna. Vocês vão perceber que há várias questões dessa banca que cobram que o aluno entenda como aquele texto foi feito. A banca quer que o aluno, que o candidato identifique os recursos que os autores utilizaram para construir o sentido do texto. Se é um texto narrativo, quais recursos foram empregados? Se foi empregado um flashback narrativo, o tipo de narrador, a descrição do local, se é um texto argumentativo, ela vai cobrar as estratégias argumentativas empregadas naquele texto, qual recurso de que o autor se valeu para produzir o sentido pretendido, é uma marca dessa banca cobrar. Então, quando você for fazer questões de interpretação, você vai lembrar o seguinte, eu posso estar resolvendo uma questão que me peça simplesmente o conhecimento do texto, a interpretação, mas, em se tratando de Fundação Getúlio Vargas, você também pode estar diante de questões que trabalhem a organização interna. Como aquele texto foi produzido, de que o autor se valeu para alcançar o seu objetivo final. Tudo bem? Então, se você vai fazer esse concurso do TJ, Ceará, Banca, FGV, Projetos, lembre-se que na parte de língua portuguesa vai cair interpretação. Na realidade, a palavra interpretação resume toda a banca, porque, inclusive, as questões gramaticais, elas são respaldadas por interpretação. Já, já eu vou resolver com vocês algumas questões que eu separei para servirem de modelo para que você entenda a cabeça dessa galera. Continuando aqui, semântica. Aqui nós temos a palavra-chave. A semântica, para quem não se lembra, é a parte da língua portuguesa que trabalha o sentido. É nela em que a gente estuda os significados. E essa banca explora demais esses sentidos. Em vez de te perguntar uma classe gramatical, ela vai te perguntar, por exemplo, o sentido daquele adjetivo, se anteposto ou posposto ele se altera. Ela vai te pedir o sentido de uma conjunção, em vez de pedir simplesmente para classificar o valor semântico dela. Semântica é a grande questão, é o viés principal da prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas Projetos. E aí, dentro de semântica, o que você tem que entender? Sentido e emprego dos vocábulos. Aqui pode até cair, não muito comum, mas pode cair, por exemplo, aquele tipo de questão para você trocar uma palavra ou outra para testar o seu vocabulário. Os campos semânticos, os agrupamentos de sentido conforme uma ordem dentro da sociedade. A semântica dos tempos e modos dos verbos em português. Uma marca da Fundação Getúlio Vargas é não te perguntar se aquele verbo está no modo imperativo. Vai te perguntar, por exemplo, se aquele verbo que está no modo imperativo, ele é um indicativo de ordem, de conselho, uma súplica, um pedido. Então, não é uma prova com nome. Ela não vai te perguntar o nome daquela oração subordinada. Mas, certamente, ela vai pedir para você entender o sentido. Então, como eu disse, semântica é o carro-chefe dessa prova. Depois, nós vemos a outra parte gramatical que é comum a todo concurso. A morfologia. Aqui, nós vemos, basicamente, as classes gramaticais, as categorias gramaticais. Nesse ponto, a gente tem o reconhecimento, o emprego e o sentido das classes gramaticais. Como eu disse, não precisa se ater à nomenclatura. Wesley, eu vou estudar plural de substantivo composto. Wesley, eu vou estudar grau de adjetivo. Não é perfil Fundação Getúlio Vargas. Não é uma prova que pede nome. É uma prova que pede uso. É uma prova que pede sentido. Mas, para você chegar nesse grau de análise, é óbvio que você precisa conhecer as classes gramaticais. Então, tudo parte de uma boa base de língua portuguesa. É fundamental que você saiba substantivo, que você saiba verbo, que você saiba pronome, que você saiba artigo. Aquela parte mais, digamos, formal, aquela parte mais básica, você tem que dominar. Para que na prova você consiga aplicar esse conhecimento e ver a perspectiva do uso e do sentido. Mas o básico você tem que ter. Então, se você tem uma deficiência nas suas classes gramaticais, você não pode falar mas a prova não pede, eu não vou estudar, vou focar em interpretação. Não. Quando se trata de gramática ou você sabe e interpreta ou é a questão de interpretação, a questão de análise semântica daquela classe gramatical, ela vai ficar muito mais difícil para você. Dentro de morfologia também nós temos as formações de palavras. Esse topo aqui ele é menos comum. E aí é claro, todo mundo diz nossa, mas a prova deu aquele programa imenso e caiu 40%. Caiu 40%. Isso acontece com a Fundação Getúlio Vargas e acontece com qualquer outra banca. Ela vai te dar um programa gigantesco, mas basicamente ela tem um perfil ali de questão que ela gosta de fazer e o perfil de conteúdo que ela gosta de cobrar. Não quer dizer que tudo isso vai cair. Essa parte de formação de palavras, aquela composição, derivação que a gente estuda lá no iniciozinho da morfologia, é um tópico, por exemplo, muito raro nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Mas pode cair uma vez que está prevista em edital. Mas não é perfil da banca colocar esse tópico nas questões. Basta você olhar as provas mais recentes, as provas dos últimos dois anos e você vai ver perfeitamente que isso aqui passa batido. Depois, os mecanismos de flexão, né, o flexão em gênero, flexão em número de nomes e verbos. Lembra? Uma perspectiva mais semântica. E aí a gente cai para a outra parte comum a qualquer concurso que é a sintaxe. A gente já dividiu aqui em grande área, ó, a semântica que está comandando, eu vou até englobar aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Comandando tudo isso, a morfologia e a sintaxe. E sintaxe aqui é reconhecer o que é uma frase, uma oração e um período, aquela parte básica da aula de sintaxe, conhecer os termos da oração, sujeito, predicativo, objeto, direto, objeto, indireto, adjuntos, aposto, vocativo, a coordenação, e a subordinação, aqui já é o período composto, aqui nós estamos trabalhando com as orações coordenadas e as orações subordinadas, a concordância nominal e verbal, transitividade e regência nominal e verbal, a colocação pronominal no português, a próclise, a mesóclise, a ínclise, aspectos que pertencem à sintaxe e que eu tenho certeza de que você, que já está se preparando para concursos, conhece muito bem, o que você vai fazer agora é adaptar ao recorte FGV projetos. Tudo bem? Ainda na análise do português, os mecanismos de coesão textual, aqui a prova entra muito no aspecto de analisar os recursos empregados para manter a tecidura do texto, a coesão em seu aspecto sequencial com as conexões e referencial com as retomadas e antecipações. Voltando, muito raramente a prova vai pedir nome, ela vai pedir para você identificar como a coesão ali foi estabelecida, marcar uma alternativa que indica a mesma forma como essa coesão aconteceu, os nomes não são característicos. Ortografia e acentuação não tem como passar batido, todo concurso você sabe que vai pedir, dentro de sintaxe, olha lá, a crase, a pontuação, reescrita de frases, é um outro tópico bastante cobrado na Fundação Getúlio Vargas, de darem para você um trecho para você marcar alternativa em que corresponde a uma reescrita fidedigna a ideia central daquele texto, é um outro ponto que vale a pena também que vocês estudem e treinem. E aí, claro, substituição, o paralelismo, deslocamento, variação linguística, agora chegou na parte que eu disse que é a marca dessa banca. Eu vou colocar aqui, de outra cor para vocês, eu sou caprichoso, vou colocar de azul, vejam comigo, vou marcar, está vendo aqui, marquei e coloquei um asterisco. Os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual. Wesley, como assim? Deverão ser estudados sob o ponto de vista de sua participação na estrutura significativa do texto. E quando eu falo significativa, eu estou falando de semântica. O resumo é, a Fundação Getúlio Vargas na prova de língua portuguesa é aquela banca que pega o conhecimento gramatical que você já vem estudando há um bom tempo e cobra na perspectiva de sentido e de uso. Como eu havia falado e como eu vim falando nesse momento que nós estamos destrinchando essa parte do edital com vocês, não é uma prova que pede nome, é uma prova que pede uso, interpretação. Wesley, como eu vou me preparar? Primeiro, você vai se preparar estudando a matéria básica do programa. Segundo, você vai se preparar resolvendo questões anteriores, conhecendo essa prova e se familiarizando com essa banca. Tudo bem? Essa parte, então, a gente analisou, nós destrinchamos o edital com vocês. O nosso resumo é, é um programa de português de qualquer concurso sob uma perspectiva de sentido e interpretação. E já, já eu vou resolver com vocês algumas questões e vou mostrar o funcionamento disso. Ok? Vamos seguir agora? A segunda parte que eu trouxe para explicar para vocês são os critérios utilizados para a questão discursiva. Se você olhou lá no edital e se você não olhou, olhe lá, corre, e dá uma lida no edital, eu já adianto para você, a parte discursiva é uma questão dissertativa argumentativa. É uma redação. É um texto dissertativo argumentativo conforme consta do edital. E nessa parte, a banca deixou muito claro os critérios que ela vai utilizar para poder corrigir esse texto que vai ser avaliado em 20 pontos. Wesley, mas eu não sou corretor, eu preciso de conhecer critério de correção. É claro, concorceiro, é claro. É conhecendo esse critério que você vai entender o que a banca quer e dessa forma você vai fazer o seu texto do jeitinho que você tenha certeza de que a banca quer ler. É por isso que é fundamental conhecer esse edital. Perceba que ele se divide em duas partes. nós temos a parte 1 que é estrutura e nós temos a parte 2 que é a parte de correção gramatical. Veja que a parte de estrutura vale 15 pontos. Três vezes o valor da parte de correção gramatical que vale 5. Wesley, dentro de estrutura o que a prova espera de mim? ela espera em abordagem do tema a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes dentro do perfil esperado e uma boa seleção desses argumentos. O que isso quer dizer? Aquele candidato que dentro do tema dado tem uma linha diversificada de argumentos e consegue aplicar no texto o argumento mais objetivo para o recorte que ele fez ou o argumento ou os argumentos mais objetivos para o recorte que a banca deu. Isso quer dizer que não é legal ficar decorando o argumento isso quer dizer que não é legal você ficar simplesmente decorando citações porque o que a banca quer avaliar é a sua capacidade de argumentar a capacidade de selecionar boas ideias para convencer o seu leitor tendo em vista que o texto certativo é um texto que busca convencer tudo bem? Seleção então no dia da prova você vai lembrar tem uma parte da prova que vale oito pontos que quer analisar como eu seleciono ideias eles vão entender se eu selecionei ideias pertinentes ou se eu coloquei argumentos que não são adequados para o recorte ou até mesmo para a tese que você criou lá na sua redação e a outra parte é a progressão o que que significa isso? É a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto e a distribuição do tema por uma evolução adequada sabe o que significa? Primeiro quando você trouxe a ideia você desmembrou e você foi alternando os sentidos e você foi desenvolvendo o raciocínio ou é aquele parágrafo que a gente chama de tautológico aquele parágrafo que fica rodando falando a mesma coisa o tempo inteiro isso quer dizer progressão um texto que progride é um texto que parte de um ponto e desenvolve esse ponto acrescentando informações e isso você vai fazer com treino é treino é treino é treino e a outra parte dentro dessa progressão é a coesão e a coerência no momento em que o aluno que o candidato desenvolve as suas informações ele consegue ir amarrando o texto o texto tem um fio condutor tem uma linha de sentido vejam que 75% da nota de redação diz respeito a conteúdo a um bom conteúdo ou seja seleção de ideias e a organização ao desenvolvimento a amarração dessas ideias criando um fio condutor tudo bem e a outra parte a correção gramatical aqui diz respeito basicamente a norma culta a modalidade formal da língua portuguesa dividindo-se em dois tópicos seleção vocabular valendo dois pontos o Wesley em que é avaliado em seleção problemas de inadequação vocabular troca entre parônimos emprego de palavras gerais por específicas emprego de vocábulo de variação linguística inadequada marca de oralidade aquelas expressões que são típicas da informalidade que você coloca no seu texto expressões da língua oral que você coloca num texto escrito aquele recurso linguístico que você tem inadequado vou dar um exemplo que é um clássico de redação colocar um onde no lugar em que não indica lugar isso tudo vai ser analisado dentro de seleção vocabular e a outra parte a norma culta valendo três pontos os critérios gramaticais acento crase ortografia tudo que diz respeito ao chamado português padrão português formal percebam aqui você vai perder três décimos por cada erro de norma culta e dois décimos por cada erro dentro de seleção vocabular ótimo vamos resumir então essa parte excursiva 20 pontos a sua redação o edital já deixou claro vai ser um texto dissertativo argumentativo caneta preta ou azul e você vai ler lá no edital porque você é uma pessoa esperta 75% da prova conteúdo bom conteúdo uma boa seleção de ideia organização de ideia desenvolvimento fio condutor ideias amarradas 25% da prova o aspecto formal vocabulário e gramática emprego da norma culta essa é a prova discursiva da do tribunal de justiça do ceará promovido pela fundação Getúlio Vargas projetos tudo bem ó agora nós vamos resolver algumas questões objetivas eu tinha falado com vocês que eu selecionei algumas questões para que a gente entenda o tal de significado a tal semântica cobrada aqui dentro é o que nós vamos fazer vamos dar uma olhada eu selecionei questões das provas aplicadas neste ano ainda de 2019 e de provas no finalzinho de 2018 ou seja questões super atuais se você quiser ter acesso a essas questões vá ao site da fundação Getúlio Vargas projetos vai lá no link provas você vai procurar lá os exames os concursos elaborados os que estiverem em andamento vai estar escrito em andamento os que já tiverem acontecido vai estar lá encerrado clica nele e baixa procurando prova gabarito e resolve resolve questão resolve questão para se tornar familiarizado com essa banca vamos lá então como eu disse a vocês eu trouxe algumas questões para a gente entender a cabeça da banca FGV projetos e para a gente ver aquilo que eu falei agora mesmo na análise do edital como que funciona essa linha de raciocínio percebam que a gente já tem aqui algo que eu tinha falado com vocês antes textos curtos você vai observar que a banca ela tem a capacidade de fazer 3, 4, 5 questões com texto curto como esse então é uma prova menos trabalhosa nessa perspectiva então você que vai fazê-la fique tranquilo porque de fato não é um problema vamos lá um anúncio de imóveis dizia galpões em condomínio para locação 500 metros da linha vermelha restaurante 24 horas segurança privada 24 horas módulos a partir de 2.300 metros quadrados 7.500 metros quadrados de estacionamento esse é o texto vamos pronunciar um anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador entre as vantagens oferecidas só não está presente ou seja qual das vantagens listadas abaixo não pode ser identificada pelo texto antes de tudo percebam aqui lembra quando a gente estava fazendo a análise da parte de interpretação que eu falei com vocês negócio de gênero textual pois é eles estão cobrando aqui o gênero textual anúncio isso é muito legal isso quer dizer que a prova ela vai pegar textos que circulam na sua vida pode ser um e-mail uma questão de prova pode ser uma propaganda pode ser um meme teve questão aqui de um meme pode ser uma charge pode ser uma tirinha pode ser um conto os gêneros textuais são os textos que circulam na sociedade que fazem parte do nosso dia a dia um anúncio é algo que você vê por exemplo quando abre o seu facebook quando abre o jornal ou uma revista é um texto que faz parte do nosso contexto social então vamos voltar nós vamos ter que identificar das vantagens listadas da letra A letra E a que não pode ser vista no anúncio alimentação saudável em algum momento o anúncio fala de alimentação sim olha aqui restaurante 24 horas mas isso implica alimentação saudável o S mas de cara a letra A vamos rever galpões em condomínio para locação 500 metros da linha vermelha restaurante 24 horas segurança privada 24 horas módulos módulos a partir de 2300 metros quadrados e 7500 metros quadrados de estacionamento não não está presente como vantagem alimentação saudável isso não é dito pelo anúncio ele diz alimentação um restaurante 24 horas pode ser ótimo como também pode ser um restaurante muito dos ruins como a gente diz aqui em Minas Gerais uma verdadeira espeluca não quer dizer que seja uma alimentação saudável mas é claro que eu não vou já marcar a letra A eu vou antes ver as demais questões segurança permanente quando me diz que vai ter uma segurança privada 24 horas é uma segurança permanente e se está presente no anúncio não pode ser resposta módulos de várias dimensões Wesley porque de várias veja que aqui no texto módulos a partir de 2300 metros quadrados a partir de 2300 quer dizer que nós temos de outras extensões para além de 2300 outras dimensões isso procede disponibilidade de estacionamento sim tem 7500 metros quadrados de estacionamento e facilidade de acesso 500 metros na linha vermelha o texto deu a resposta certíssima para a gente então a letra A é a resposta porque não está presente a vantagem de alimentação saudável uma questão fácil confere essa questão inclusive é a questão número 1 da prova FGV projetos que eu peguei para vocês como eu disse texto básico interpretação entendendo a lógica do texto matamos passei para a segunda questão trouxe duas o cartaz publicitário ó aqui já tem outro gênero textual o gênero cartaz que você pode ver circulando num shopping num estacionamento em qualquer lugar pode ter um cartaz fazendo um anúncio e ali é um texto que circula no seu dia a dia é isso que a prova trouxe de texto para que você entenda ok vejam só o cartaz publicitário vou até anotar aqui ó é o nosso gênero textual esse é o nosso gênero de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o seguinte vamos marcar o cartaz aqui ó veste Rio a moda aqui é fazer negócio vou marcar aqui ó esse é o cartaz veste Rio a moda aqui é fazer negócio vamos ver o que a prova pede a frase a moda aqui é fazer negócio tem sua originalidade apoiada em olha que interessante lá no edital eu havia dito com vocês que a prova tem essa pegada de cobrar os recursos usados para a construção do sentido isso quer dizer que é exatamente isso que a questão está pedindo o que que foi usado para criar a originalidade emprego de linguagem não figurada vocês acham que é uma linguagem não figurada quando diz a moda aqui isso não é uma linguagem figurada é claro que é não é a letra A vamos colocar aqui ó não duplicidade de sentido da palavra moda isso está bem interessante para a gente confere porque Wesley é um anúncio de moda primeiro o primeiro sentido de moda aqui é moda no sentido de campo o sentido de campo de saber o sentido de trabalhar essa parte da ciência a ciência da moda e o segundo sentido a moda aqui o que que a gente pode entender quando diz a moda aqui é essa o lance aqui é esse a mania aqui é essa ou seja o cartaz brinca com o duplo sentido da palavra moda usando o possível sentido que é o lance aqui a febre aqui é essa e brincando fazendo uma referência a moda que é o campo semântico estava lá no edital lembra é o campo semântico que rege esse texto e toda a questão vamos ficar com a letra B por enquanto mas vamos ver as demais utilização de linguagem coloquial não tem linguagem coloquial aqui não tem não posso dizer que um duplo sentido é coloquial porque não é o aqui não é coloquial fazer negócio não é coloquial inversão de termos sintáticos não há inversão sabe por quê? olha o verbo é o é o sujeito está aqui o predicativo está aqui em forma de uma oração reduzida nenhum problema e o uso de erro gramatical e intencional também não há a resposta é a letra B a moda aqui é fazer negócio a febre aqui é fazer negócio o lance aqui é fazer negócio o negócio de quê? de moda duplo sentido linda questão não é? texto piquititinho objetivo e te cobrando o que o edital falou que é o quê? o recurso empregado para criar a originalidade a análise que eu fiz o edital se cumprindo aqui viu gente? viu? é com carinho para vocês claro né? vamos ver a próxima aqui já é uma questão gramatical puramente ó o evento citado na questão anterior lembra que eu falei com vocês que a FGV projetos ela tem essa sacada de fazer duas, três questões a partir de textos mínimos como esse de duas linhas teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta em quando você olha as alternativas você está percebendo que aqui é uma questão que envolve emprego de artigo e crase tudo bem? agora basta que você entenda a correta quando eu falo de doze horas eu tenho que fazer o chamado vamos ver se vocês vão lembrar dessa palavrinha que estava lá no edital vou colocar aqui para você puxar para cá eu tenho que fazer o chamado paralelismo o que que significa? eu tenho que construir duas estruturas paralelas usando os mesmos elementos sintáticos Wesley, como assim? se eu quero fazer essas duas estruturas paralelas eu comecei com puramente a preposição de doze horas então eu preciso que o segundo elemento também tenha só a preposição que não é o que acontece o as indica para a gente que há a preposição a mais o artigo as a letra a não está correta gramaticalmente falando ela fere o paralelismo errada letra b das comecei com o artigo para montar paralelismo segundo elemento também tem que ter artigo e não tem aqui eu tenho simplesmente a preposição a a letra b está errada letra c das comecei com a com a preposição e o artigo e o lado de lá as comecei com a preposição e o artigo mas tem uma coisa nessa letra b que não fecha sabe o que é isso aqui olha é um detalhe e olha pra mim é um detalhe que a pessoa que não acertou ia falar não é possível que a prova cobrou a abreviatura de horas não é hs é apenas h essa alternativa ela estaria certa se fosse das 12 horas às 20 horas mas só com h sem o hs a abreviatura hs é errada ou seja é uma alternativa pegadinha o candidato acertaria o conhecimento de paralelismo artigo e crase mas erraria se não soubesse que a abreviatura de horas é simplesmente o h e não hs letra d das começou com preposição e artigo bonitinho 12 horas abreviatura correta as preposição e artigo 20 horas corretinha sem nenhum problema a letra d me atende ok então já vou marcar aqui a letra d bonitinha Wesley por que não é a letra e de começou só com preposição vamos ver se a segunda tem só preposição a tem só preposição também mas qual é o erro aqui a abreviatura está errada está com hs mas é somente h então ficamos com a letra d dá nada a questão hein aqui te cobrou conhecimento de crase o paralelismo quando eu vou usar artigo artigo somente preposição somente preposição e você ainda tinha que saber que a abreviatura de hora é só h você pode usar h ou horas e não hs isso não é considerado correto na norma culta tudo bem vamos prosseguir próxima questão acompanhem comigo um textinho e com questão típica da fundação Getúlio Vargas alternativa relacionada a ele saiba identificar notícias que possam ser falsas procure sinais que te ajudem a julgar se a informação é falsa por exemplo mensagens encaminhadas de fonte desconhecida falta de evidências ou mensagens cujo único propósito é o de irritar e incitar a violência estes são sinais claros de que uma história pode não ser verdadeira e lembre-se fotos os vídeos e até áudios podem ser manipulados para tentar te enganar lemos o trechinho lemos vamos ver o enunciado esse texto de uma campanha do whatsapp contra notícias falsas olha o nosso gênero textual aqui campanha do whatsapp um texto inclusive que pode chegar para qualquer um de nós nos nossos contextos sociais mostra um erro de norma culta aqui não tem brincadeira erro de norma culta no seguinte termo nós vamos identificar o termo e ver se a justificativa de fato aponta o erro o pronome ti deveria ser substituído por o vocês acham vamos dar uma olhada acompanhem comigo esse trecho aqui procure sinais que te ajudem a julgar se uma informação é falsa observem que eu tenho procure que é o modo imperativo do verbo procurar esse imperativo ele está na terceira pessoa do singular aqui é procure você se você observar o pronome que acompanha fazendo referência ainda mesmo a pessoa gramatical é o pronome ti que é um pronome de segunda pessoa do singular já achamos o nosso erro a gramática diz o seguinte existe um tópico chamado vou colocar aqui do ladinho para vocês uniformidade de tratamento Wesley o que que é uniformidade de tratamento no dia a dia você não está se importando se você diz é pegue teu dinheiro ou pegue seu dinheiro saia com suas coisas ou saia com tuas coisas no dia a dia a gente mistura segunda com terceira e não vê problema nisso mas na norma culto isso não pode acontecer essa uniformidade uniformidade de tratamento consiste em empregar uma pessoa gramatical e usá-la durante o texto com uniformidade ou seja usar essa mesma pessoa se o autor usa o procure fazendo referência à terceira pessoa todos os pronomes tem que fazer referência à terceira pessoa quando ele coloca o ti ele quebra essa uniformidade e comete um erro gramatical então sim o pronome deveria ser substituído por o do ponto de vista gramatical ficaria procure sinais que o ajudem ou se fosse uma mulher que a ajudem a julgar se uma informação é falsa a nossa resposta é a letra A o problema está aqui uniformidade de tratamento isso aqui é um cantinho da gramática mas nas aulas de português nas aulas de pronome nas aulas de verbo certamente esse assunto é discutido então não é uma novidade para ninguém que de fato se preparou para a prova mas vamos confirmar se as outras estão certas fonte desconhecida é uma redundância desnecessária não é uma redundância para quem não se lembra redundância é uma ideia repetitiva e uma fonte ela pode ser sim desconhecida então não é redundante dizer isso a letra B nós saímos a expressão cujo único propósito é deveria passar para o plural nenhum sentido nenhum sentido o cujo ele indica a posse de mensagens mas uma característica do cujo é que a concordância dele é com elemento posterior no caso propósito que é o substantivo errada a letra C não é um erro gramatical na letra D estes deveria ser substituído por esses aqui olha vocês tem que ficar muito espertos sim tomando-se a perspectiva gramatical nós usamos esse essa isso para retomar e nós usamos este esta isto para antecipar ou seja para referir-se a algo que vem depois entretanto esse uso hoje já não é mais considerado um desvio a norma culta em muitas gramáticas isso já não é mais considerado um erro gramatical então a letra D você poderia sim no dia da prova falar nossa eu estou em dúvida entre A ou a D porque as duas trazem afirmações verídicas o estes poderia ser substituído por esses porque esse emprego não é mais hoje visto como desvio gramatical tudo bem mas que de fato alguém ficou agarrado e na letra D isso eu não tenho dúvida nenhuma disso e para terminar podem ser deveria ser alterado para a ação quando eu chego lá fotos vídeos e até áudio são manipulados eu mudo o sentido eu deixo de dar a ideia de hipótese e passo a dar a ideia de certeza está errada a letra E vocês estão entendendo a pegada da FGV projetos de trabalhar uma gramática mais contextualizada é um tipo de questão trabalhosa sim por isso que eu aconselho você mais uma vez a treinar treinar e treinar com provas anteriores tudo bem? vamos passar para uma próxima vem comigo próxima questão fazer tecnologia sustentável criando relações positivas com o meio ambiente a oração sublinhada pode ser adequadamente substituída por essa questão é uma prototípica quer dizer isso é exemplar é um modelo do que eu havia comentado com vocês no início do vídeo essa questão é uma clássica fundação Getúlio Vargas projetos como assim? aqui está te pedindo para você brincar com uma oração subordinada reduzida em nenhum momento ela está pedindo para você identificar que é uma oração subordinada se é substantiva adjetiva ou adverbial ela simplesmente sinalizou a oração reduzida e pediu para você substituir por outra desenvolvida isso é a gramática sobre a perspectiva do sentido que eu frisei tanto com vocês lá no slide em que nós analisamos o edital não quero nome não quero classificação eu quero uso e quero sentido e aqui é claro cai uma dose de interpretação e vamos combinar bom senso também que vai te ajudar a eliminar algumas aqui vamos voltar no trecho fazer tecnologia sustentável é a minha primeira parte criando relações positivas com o meio ambiente eu tenho que ver a relação entre essas duas orações quando eu olho as alternativas eu vejo que as duas primeiras me dão as conjunções concessivas todo mundo sabe que concessão lá das orações subordinadas adverbiais concessivas o valor de concessão é um valor adverbial que é como se fosse uma oposição sutil funciona às vezes como uma quebra de expectativa era pra acontecer algo não acontece não era pra acontecer acontece vocês acham que fazer tecnologia sustentável que é o nosso primeiro bloco de informação e criar relações positivas que é o segundo bloco há uma oposição criar relação positiva com o meio ambiente não é uma oposição a fazer tecnologia sustentável isso significa que essa concessão essa oposição sutil essa quebra de expectativa não se configura aqui então você já vai eliminar a letra A e a letra B de cara vamos ler o primeiro bloco com a A e o primeiro bloco com a B pra vocês verem como é que dá o sentido diferente ó fazer tecnologia sustentável embora criando relações positivas com o meio ambiente eu anulo porque tecnologia sustentável é justamente criar uma relação positiva com o meio ambiente olha o segundo fazer tecnologia sustentável apesar de criar relação positiva com o meio ambiente eu fiz uma anulação também sai da letra A sai da letra B vamos ver a letra C fazer tecnologia sustentável por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente eu faço tecnologia sustentável mas como de que forma por meio da criação de relações positivas mas ela cai como uma luva aqui pra esse trecho tá certíssima certíssima não alterou fez sentido tem coerência estabeleceu-se a coesão a letra C é maravilhosa mas eu vou ver as outras porque eu tô falando de fundação Getúlio Vargas eu nunca paro uma questão pela metade fazer tecnologia tecnologia sustentável conforme ou seja de acordo com se cria em relações positivas não é conforme se criam não é inconformidade é através das relações positivas com o meio ambiente que eu vou fazer tecnologia sustentável e não conforme não é sair da letra D e a letra E logo olha fazer tecnologia sustentável logo que se cria em relações positivas com o meio ambiente saiu também letra C a minha resposta olha essa questão olha essa questão olha essa questão oração subordinada reduzida conjunção sendo trabalhada a perspectiva do uso e do sentido sem te pedir um nomezinho mas claro se você conhece o conteúdo você resolve aqui de forma muito tranquila tudo bem é amigo bem vindo a fundação Getúlio Vargas projetos mas você vai mandar muito bem eu tenho certeza disso vamos fazer mais uma questão que você tem certeza também de que você vai mandar muito bem olha lá concordância gramática 96% das empresas que participaram da campanha taxa zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa olha lá o gênero textual agora é o trecho publicitário ou seja um textinho que circula no meu dia a dia é um trecho publicitário de uma empresa de segurança que mostra no segmento sublinhado um caso correto de concordância 96% das empresas que participaram a frase abaixo que mostra um erro em tipo semelhante de frase Wesley como tipo semelhante nós estamos tratando aqui daquele caso de concordância verbal que é a porcentagem mais termo preposicionado Wesley como assim posso te dar exemplo 2% dos internautas 3% dos alunos 10% dos entrevistados é isso que essa questão trabalha e aí você vai ter que lembrar da regra gramatical então veja que a FGV ela não foge a regra gramatical tem que saber gramática sim aí vamos lembrar a gramática fala o seguinte quando você tiver uma porcentagem o verbo concorda com essa porcentagem 3% foram 10% chegaram 1% era mas se tiver um elemento preposicionado depois você pode concordar com o numeral mas você também pode concordar com o elemento preposicionado isso significa que se eu tiver assim olha pra mim 10% do grupo eu quero colocar agora o verbo foi 10% do grupo foram concordando com 10 porcentagem ou 10% do grupo foi concordando com o grupo vamos ver em que momento isso se aplica 3% da população 3% primeira alternativa tinha que ser o que? emigraram 3% da população emigraram para a Europa estranho esquisito mas eu tenho aqui 3% da população emigrou ok? releio enunciado a frase que mostra um erro em tipo semelhante a letra A está certa porque o emigrou pode acordar com aqui ou pode ser singular por causa de população que está no singular então está certa eu estou pedindo a errada 1% do grupo saíram opa 1% é singular grupo é singular e o verbo está no plural a letra B está errada provavelmente é a nossa resposta mas vamos ver as demais 1,5 da turma viajou o viajou concordando com o e-mail ou concordando com turma correto 5% dos alunos lamentaram lamentaram concordando com 5 ou com alunos corretinho 22% dos eleitores acreditam acreditam concordando com 22 acreditam concordando com eleitores certinho a resposta é a letra B porque é a que está pedindo a errada 1% saíram não é possível porque o verbo deveria concordar com 1 1% saiu ou com grupo 1% do grupo saiu não há possibilidade plural aqui gramática pura e simples questão de concordância pronto acabou nada mais a se dizer show vamos lá mais uma questão para a gente conhecer a cabeça da banca FGV projetos com roubos de veículos em queda seguro pode baixar 15% agora qual é o texto que a banca utilizou ela utilizou a manchete de uma notícia olha que interessante texto curto texto objetivo característica da FGV projetos essa manchete de uma notícia informa que o seguro de veículos vamos ver interpretações ela diz que o seguro está alto ela diz que o seguro pode baixar mas quando diz que pode baixar não necessariamente diz que ele está alto pode estar baixo inclusive poder baixar mais a letra A está errada ela diz para a gente que o seguro de veículos deve ser feito imediatamente aproveitando-se a promoção ela sugere que ele tem que ser feito imediatamente não inclusive quando ela diz pode baixar é uma hipótese não necessariamente isso de fato vai acontecer não é uma alternativa correta ela informa que o seguro de veículos faz depender o preço do risco que envolve isso para a gente está claro onde está ó diminuiu o roubo diminuiu o seguro ou seja o preço depende do risco quanto maior o número de roubos maior vai ser o número o valor o preço do seguro quanto menor o número de roubos não faz sentido manter um preço na altura menor vai ser o valor do seguro lei de oferta e procura aqui letra C está bonitona hein vamos ver as demais a manchete informa que o seguro de veículos aumenta vendas em época de muitos roubos isso está claro para a gente o seguro aumenta a venda não deixou isso claro em nenhum momento está errado causa redução olha lá o seguro de veículos causa redução do número de roubos não faz nem sentido né a letra C arredondinha para a gente interpretação com a manchete de uma notícia uma questão FGV projetos vamos para a próxima nossa penúltima hein nossa penúltima no primeiro semestre deste ano 80 mil alunos deixaram de ingressar em faculdades particulares de todo o país o foco aqui é no deste olha que interessante é uma questão que está trabalhando pronome demonstrativo assinale a opção em que o emprego do pronome demonstrativo tem o mesmo valor olha a semântica olha a semântica apresentada no segmento abaixo semântica interpretação significado sentido aí é claro o aluno tem que saber pronome demonstrativo ele tem não necessariamente porque já está falando aqui então você não vai falar com a banca isso não é um pronome demonstrativo você tem que saber o emprego se você lembrar os pronomes demonstrativos de primeira pessoa este esta isto são usados na perspectiva temporal para indicar o tempo presente o dia de hoje eu vou vir para vocês e digo este dia está frio o ano se eu estou nesse ano eu digo este ano está demorando a passar o este esta isto é para indicar o momento presente é isso que foi empregado olha no primeiro semestre deste ano ou seja do ano presente agora eu tenho que identificar a alternativa em que o este também está sendo empregado para indicar um tempo presente seria a letra muitos alunos deixaram de matricular-se em 2018 este dado se torna preocupante observem que o este não está indicando um tempo presente esse este está fazendo uma retomada vou anotar aqui para você o que ele está fazendo ele está fazendo uma retomada então não é para isso que ele foi empregado letra B esta semana o Globo publicou uma notícia preocupante sobre as matrículas em universidades privadas esta semana não é a semana presente olha a letra B perfeita para a gente mas veremos as demais Rio Minas Gerais Espírito Santo são estados onde houve redução do número de matrículas e neste último estado o neste retomando Espírito Santo também é para retomar e não para indicar tempo letra D neste texto da prova o neste esse neste aqui olha é uma localização espacial espacial é aquele neste para indicar algo que está perto do enunciante não é nossa alternativa e a letra E na terceira semana de julho o jornal publicou uma notícia sobre matrículas universitais neste momento a preocupação esse neste momento principalmente com o verbo era não é um tempo presente é para retomar terceira semana de julho a letra B a minha resposta pronome demonstrativo na perspectiva do emprego e valor emprego e valor emprego e valor FGV projetos vamos resolver uma última questão de uma palavrinha que eu destaquei lá no início da nossa aula o tal do paralelismo vejam só fazer amigos respeitando as diferenças fazer questionamentos desenvolvendo consciência coletiva fazer diálogo sincero valorizando as habilidades individuais fazer tecnologia sustentável criando relações positivas com o meio ambiente a característica estrutural mais marcante desse segmento característica estrutural ou seja do ponto de vista da estrutura o que é muito marcante nesse texto o que vocês percebem percebam comigo que este texto faz uso de expressões sintáticas repetidas mas que alteram o conteúdo para dar uma ideia tipo de numeração para você ó fazer algo respeitando algo perceba que eu tenho infinitivo e um segundo bloco com gerúndio isso isso é a minha parte 1 olha a parte 2 infinitivo com gerúndio parte 3 infinitivo com gerúndio parte 4 infinitivo com gerúndio ou seja o autor cria estruturas sintáticas paralelas para elaborar a coesão sequencial a banca te pede aqui um conhecimento sobre recurso coesivo aqui é o nome desse recurso mas esse nome de recurso está destacado lá no edital se o edital pede que você entender o que é o paralelismo você vai entender o que é o paralelismo é o que nós temos aqui letra A paralelismo sintático estruturas sintáticas paralelas com o objetivo de amarrar um trecho e produzir significado eu não tenho redundância excessiva porque eu não tenho repetição de informação não tenho duplo sentido que é a ambiguidade eu não tenho repetição desnecessária porque se é intencional ela é necessária a repetição desnecessária é um erro não é o que aconteceu aqui e eu não tenho um acúmulo de figuras porque eu nem tenho um acúmulo dessas figuras eu não tenho a presença das figuras textuais e linguísticas aqui ficamos com um paralelismo sintático tudo bem eu espero que vocês tenham tido então um gostinho do que é a prova de língua portuguesa da fundação Getúlio Vargas projetos como eu mostrei para vocês a gente esmiuçou aqui o edital eu mostrei algumas questões e a aplicabilidade do edital nós estamos trabalhando com uma banca de texto curto com pouca ou quase nenhuma classificação mas cujo foco é único exclusivamente a interpretação o sentido o valor de palavras trechos funções sintáticas e principalmente o efeito discursivo dos elementos da linguagem é uma prova muito bem elaborada que visa fazer com que os alunos de fato compreendam a língua não no seu uso simplesmente metalinguístico não simplesmente na classificação mas o seu uso discursivo e de fato o emprego daquilo que você estuda naquilo que você produz lei e interpreta no dia a dia como eu tinha dito para vocês façam provas vão até o site da banca refaçam questões e o nosso nosso intuito aqui foi exatamente esse trazer para vocês um pouquinho de todo esse trabalho carinhoso que eu e toda a equipe aqui do curso Logos fizemos com muita atenção muito afeto muito carinho para vocês eu desejo de fato para todos uma excelente maratona de estudos peguem firmes e sigam na fé tudo bem? um abraço para todo mundo